Você tem abacate em sua casa? A receita de hoje é um frango de abacate super saboroso e muito refrescante. Antes, vai salvando ela aí e compartilhando com todos seus amigos. Vamos aos ingredientes? Em um leitificador, você irá adicionar o abacate, o creme de leite, o leite condensado, o suco de limão, a gelatina sem sabor e o leite em pó. Bata tudo muito bem, por aproximadamente uns 5 minutos. Unte uma forma e despeje todo o conteúdo do leitificador dentro da forma. Leve para a geladeira por aproximadamente 5 horas. E olha que lindo que o flan ficou. Além de lindo, muito saboroso e super refrescante. Essa raspa de limão deu um sabor sensacional. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima receita.